Educação integral e Jogos Olímpicos E a modalidade da vez é Judô O Judô é um esporte adaptado do Jiu-Jitsu Pelo mestre Jigoro Kano no ano de 1882 Veio para o Brasil na década de 20 Com o objetivo de fortalecer o corpo e a mente Podendo ser praticado por todos Convidamos agora você para uma aula com a sensei Sara Cristina Vem conosco! Vem conosco! Vem conosco! Vem conosco! Vem conosco! Vem conosco! Vem conosco!